E aí gente, se bora cantar essa Madonna lindona? Simbora então, vamos lá? Eu estava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim Um cara esperto, fechado no meu canto, eu já devia ser Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda maluca Nessa vida louca, nem passou pela cabeça, me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colhei no seu rosto que nem a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colhei no seu rosto que nem a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Como é que a gente fica Entre uma boca e outra, uma dose e outra, toda madrugada, nessa vida louca Nem passou pela cabeça, me apaixonar Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colhei no meu rosto que nem a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colhei no seu rosto que nem a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, explica, como é que a gente fica Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colhei no seu rosto que nem a língua Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida Pensa, como é que a gente fica 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 Beijo no seu coração e muito obrigada Sempre está aqui Valeu, obrigado, estamos juntos, valeu Amém 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 Obrigado.